O António Senna não aproveitou aquela silêncio que me tomara. Foi ele quem me causou. Nem o António Senna se queria isso. Não, vai. Um dia você vai pagar por tudo o que fez. Depois das acusações, as ameaças já terminou? Ainda não. Mas eu já. Quando isto acabar, são de nós que ficam de pé. Ninguém vai ficar de pé. A única mulher. Hoje à noite. Na TVI. Na TVI.